Vamos buscar Pâmela, menina Pâmela, vamos buscá-la para ir para Floripa, para amanhã, 7 da manhã, ir para o Rio. Porque eu tirei todas as coisas da minha bolsa e deixei aqui, daí eu falei, por favor, não tirem daqui, porque aqui em casa não pode deixar nada fora do lugar, minha mãe já vem igual uma draga, assim ó, sabe o aspirador, ela vem já... E aí E aí E aí E aí E aí O que é? E aí E aí A gente ficou 45 minutos sobrevoando santo porque o que porque não dava pra pousar com são paulo que está a muita nuvem também porque tinha muito avião saindo que é uma loucura assim ficamos lá assim ó a primeira notícia que eu vejo no twitter rio de janeiro amanhece com um nevoeiro em cima do que eu já tô assim a gente vai agora espero que o rio espero que eu chegue bem Você não sabe o que eu estou sentindo Você não sabe o que eu estou sentindo É uma longa noite Sem você, meu amigo E eu vou te contar tudo sobre isso Quando eu vejo você novamente Eu vou te contar tudo sobre isso 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 Eu vou te contar tudo sobre isso